Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar sobre o aplicativo Way do Santander como operar e a sistema contactless do aplicativo nas maquininhas de cartão, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e nosso Facebook, nosso Instagram e também temos um grupo do WhatsApp que é 011 94975 0711 onde você pode tirar suas dúvidas lá também, ok? Vamos lá então, pegou o aplicativo de celular na mão baixa o aplicativo Way Santander Brasil coloca o CPF e sua senha ou se o seu aplicativo for com a tecnologia melhorzinha você coloca a sua digital e aí vai entrar no aplicativo, tá certo? Então, eu vou entrar aqui com a senha e vou pegar os cartões que eu quero que habilite a função contactless, tá certo? Então, cartão na mão então eu vou abrir o meu Elite Mastercard, tá certo? Que ainda esse não está habilitado a função contactless, tá ok? Pronto, peguei ele tá vendo esse sinalzinho aqui em cima? Dá para vocês verem aqui, esse sinalzinho aqui ó, dá uma olhadinha aí para vocês verem esse sinalzinho aqui, ó isso chama contactless por aproximação então, eu vou clicar nesse sinalzinho e aí vai abrir para mim é Elite, né? o cartão, que é esse daqui tá certo? e pedindo para mim colocar o código de segurança que está atrás do cartão então eu vou colocar o código de segurança que está atrás do cartão tá certo? não vou falar o número mas deve ser 85, 20, por aí, né? a validade do cartão eu vou colocar aqui 0, 10, 15 tá certo? e coloquei a validade do cartão então ele pede assim é... permitir que envie uma mensagem para o seu aplicativo? sim então chegou já a mensagem para mim tá ok? vi SMS e me falando o código de ativação que chegou agora às 12h23 então eu vou ditar esse código que chegou ó lá chegou um código para mim eu vou ditar esse código tá bom? 49, 29, 77 e ok pronto tá rodando ó para vocês verem tá rodando e ele vai liberar agora a função contactless desse cartão ou seja, eu não preciso ir com esse cartão fazer compras basta eu levar o celular e fazer a aproximação na maquininha esse cartão está liberado ok? então liberou o cartão olha para vocês verem vou pôr aqui ó para vocês verem agora liberou ó lá dá para ver? o cartão apareceu liberado pronto cartão função contactless por aproximação vamos ver vamos ver uma outra tecnologia aqui do Santander que tem você pode ver a fatura do cartão pelo aplicativo clique em fatura então embaixo do principal aparece fatura você clica em fatura e vai verificar a sua fatura lá direitinho no aplicativo tem limites você pode alterar limites pelo aplicativo você vai clicar em limites e vai abrir para você o limite que você tem hoje por exemplo 5 mil 6 mil 7 mil e vai aparecer um risquinho para você puxar um sinalzinho de mais o limite então você pode solicitar limite maior pelo aplicativo também tá certo? outra técnica boa aqui é proteção então você tem lá vamos falar eu tenho um style um outro cartão crédito liberado habilitado no lojas virtuais e lojas físicas então se eu quiser desabilitar essa função olha aí para vocês verem aqui ó se eu quiser desabilitar as duas funções basta eu clicar aqui que vai desabilitar no x eu trago clico no x e vai desabilitar a função para comprar pela internet e se eu quiser desabilitar a função loja físicas eu tenho posto impedir que compre em lojas físicas em que momento eu faço isso? quando eu perder meu cartão perdi o cartão eu bloqueio o cartão por aqui mesmo a pessoa não consegue comprar em lojas físicas nem pela internet é uma bela de uma tecnologia tá certo? poucos aplicativos devem ter isso e o Santander tem muito bom mesmo tá bom? clicando na flechinha para baixo tá vendo? tem uma flechinha aqui embaixo tá bom? aqui ó tem uma flechinha aqui embaixo do seu aplicativo aqui em cima você clica nessa flechinha aqui ó aqui ó e vai abrir para você todos os cartões que você tem também muito legal porque você tem acesso a todos os seus cartões né? eu gosto muito do Hill Roads então tá vendo aqui? eu gosto muito desse Hill Roads que ele é um cashback eu gosto de trabalhar com cartão cashback cartão virtual tem uma tecnologia de cartões virtual também então quando você clica o tutorial abre né? pra você entender como que funciona a tecnologia é virtual tá bom? ele abre um tutorial se não quiser clica no x então eu quero fazer uma compra por exemplo pela internet basta eu clicar aqui deixa eu pôr aqui pra gente ver aqui ó eu compro aqui e aparece pra mim essa tecnologia cartão virtual tá vendo? pra mim fazer compra pela internet e aí o código de segurança que é o código de segurança ele vai mudando pra mim tá bom? que aí eu posso habilitar pra comprar pela internet tá bom? muito legal esse cartão virtual também que é uma tecnologia do Santander outra função aqui no aplicativo Way é habilitar uso no exterior então eu escolho qual o destino da sua próxima viagem clico no mapinha vai abrir a a cidade tá vendo? a cidade clique no mapinha aparece a cidade ó e aí eu coloco a data que eu vou iniciar e o fim da viagem tá bom? muito legal também e habilitar habilitei já era tá bom? pagamento de contas então pra pagamento de contas ele leva você pro site do Santander então ele te carrega e te leva você pro site do Santander então eu vou voltar aí ele leva você pro site do Santander pra você fazer pagamento de contas pelo site não é pelo aplicativo tá bom? já tá pedindo pra mim aqui ó digitar o código de barras ou leitor de barras ó tá vendo? porque eu coloquei pagar contas e ele já entrou na minha conta do Santander é muito rápido tá? consultar senha do cartão eu digito aqui a senha eu seleciono o cartão tá? então eu vou selecionar um cartão aqui ó o Rewards ele vai abrir pra mim um token foi enviado o token foi enviado para o celular ó e aí eu digito o token aqui e a senha aparece pra mim aqui virtual tá? então a senha aparece na frente do aplicativo pra mim aqui ó tá? muito legal também se você acabar esquecendo a sua senha e aí aparece a chave pra caso você queira sacar no caixa do Santander eu preciso daquelas três chaves aparece também tá? é configurações é consultar o contrato fatura por e-mail perfil tecnologia NFC tutorial inicial ó tá ok? tranquilo também aqui bem simplesinho e caso queira fazer perguntas você faça a pergunta sobre limite ele aparece algumas coisas pré-formadas já tá ó simples tranquilo se eu clicar no Superdigital que é o cartão pré-pago do Santander eu clico nele e aparece você será direcionado ao aplicativo do Superdigital então eu cliquei e estou sendo direcionado tá certo? como eu já tenho a conta eu já só clicar em abrir tá bom? gente é isso então aplicativo simples fácil todos os cartões do Santander tem acesso pelo aplicativo UEI tá bom? se você gostou do nosso vídeo dá um like se inscreve no nosso canal cartões de crédito de alta renda em nosso parceiro digital bancosdigitais.com e eu quero mandar um abraço hoje pro pessoal de Ribeirão Preto interior de São Paulo que nos assiste que vem dando umas ideias pra nós no canal quero agradecer a todos vocês curtindo nosso canal de Ribeirão Preto e região toda tá bom? espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo então fiquem com Deus